E aí, galera? Tô de volta, agora com o vídeo do B2IN pedido pela Sol. Se vocês têm algum vídeo de grupo flop ou de grupo popular, mas que eu não fiz reaction, me manda nos comentários igual a Sol fez, que eu vou assistir, tá? Eu demorei um pouquinho, porque tem muito comeback saindo essa semana, e vai sair mais ainda, porque, como eu já disse em outros vídeos, tem muitos grupos vindo por aí, e eu vou acompanhar a maioria deles, mas eu vou estar fazendo as reactions que vocês me pedirem, Sol, se você também tiver mais alguma que você queira que eu assista, pode mandar, tá? Que eu vou assistir, e obrigada por estar acompanhando o meu canal. E é isso, ok? Vamos ver o MV do B2IN, que eu não conheço o grupo, sinceramente. Eu sei que é um grupo flop, mas dizem que é bom também, eu não conheço, ok? Então vamos lá, go, go, go! Assalto de uma mulher. Ela tá com um homem? Será que é que não é um meio do grupo? Eu acho que não é, pelo menos, né? O cara parece ser mais velho. Tá, que susto! Uou, mudou de intro pra... Pra ligado? Uou! Não sei porquê, eu gosto quando eles usam essas gargalitinhas no pescoço. Acho que chama a canção. Uou! Uou, usa 1.5, 2.5, 2.5, 2.5. Aí é o meu mesmo menino pra todos eles Peças de xadrez Aí o rosto desse Moça bonita Acho que os três eles são Não sei Vou dar uma olhada depois Wow Gente, que olhar de... Wow Eu gostei do terninho Eu não fui muito fã dessa calça Ah Esse será um desse tecido Wow Tá, melhor tá reduzindo todos eles, pelo visto, né? Esse cara fica na cabeça Esse cara me lembra um vampiro daqueles filmes Olha isso, gente Eu adoro esse movimento Olha isso, gente Tá tão todas em volta da menina Sortuda, sim, claro Não precisa ter uma sortuda, né? A menina foi embora e deixou os caras lá Entendi Between Tá, vamos às considerações aí Eu gostei da música Não é, assim, uma música que eu acho que eu vou viciar Mas eu vou ouvir mais vezes Porque eu achei que é uma música de qualidade, sim E é isso que a gente... Pelo menos eu noto bastante Tem tanto grupo flop com música boa que não é valorizada Que a gente fica pensando do tipo Merecem reconhecimento Merecem mais fama Merecem crescer Alguns grupos que a gente vê talento E vê os coitados tipo com Dez views Assim, dez views que eu digo Dez Cem views Mil views Até, sei lá Cinquenta mil views E aí vai subindo, né? Mas... Eles merecem, sim E... O que me chamou a atenção Foi a voz do rapper Eu não sei reconhecer o rapper Entre os meninos Mas eu gostei da voz do rapper E... Então, se vocês souberem o nome do rapper Também pode falar aí pra mim Por favor Eu vou ver se eu vou mais atrás deles Da mesma forma que eu vou do... INX Do Inks, né? E vou ver um pouquinho Ver se eles têm views antigos Que eu não sei se tem Eu acho que o B-Twin tem Mas eu vou dar uma olhada E é isso, galera Comentem aí embaixo, tá? Deixem seu like Se inscrevam pro canal Por favor E logo a gente se vê por aí Que tem comeback chegando E não esqueçam de pedir músicas aí pra mim Tá bom? Beijinho